Essa é minha segunda. É a segunda, né? É a segunda. Como é que você está, assim, nesse momento, assim, com o Santa Cruz? Como é que você está vendo o clube, na verdade? Cara, eu estou bem, estou feliz, né, de ter retornado, né? Hoje a gente está na Série D, é um campeonato totalmente diferente, né? É um clube que não era para estar aqui, nessa divisão, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, a gente está se preparando muito, né, para poder conseguir esse acesso e voltar aos pouquinhos a elite do futebol. E não é dúvida que o jogo mais, assim, marcante para mim aqui no clube, vestindo essa camisa, foi no jogo contra o Fluminense, no Arruda, pela Copa do Brasil, né? Augusto em disparada, parado por Rodolfo, mas a bola parecia querer se redimir com o Pipico. A bola voltou e se ofereceu para o Pipico, o artilheiro do Santa manda para a rede. 2 a 0, o que era preciso para transformar o Arruda num caldeirão de emoções. Cara, foi um jogo que o Santa Cruz entrou em campeão que, ah, não vai se classificar e, de repente, entra para se classificar. Na verdade, muita gente não acreditava, né? Muita gente não acreditava, mas nós jogadores ali, o pessoal todinho da staff ali, sempre acreditou que a gente podia reverter o placar de 2 a 0 que tomamos lá no Maracanã. E conseguimos. E tenho certeza que se tivesse até uns 5 minutos a mais, a gente poderia ter feito o gol da classificação. Porque eu trabalho muito, trabalho muito para poder estar sempre jogando em alto nível e fazendo gols. É claro que quando você promete alguma coisa, você tem que cumprir, né? Você tem que cumprir aquela promessa. E eu sou um cara que, eu sou bem tranquilo e eu tenho minhas metas, né? Individuais, assim, de poder estar fazendo gols. Mas o meu principal objetivo e o que não sai da minha cabeça e de nós jogadores também hoje é o acesso do clube. Mas, quando eu recebi esse convite de poder retornar ao Santa, eu sabia que nem todos iriam concordar. Mas, eu acho que se eu estou aqui é porque a maioria concordou e aprovou a minha contratação. Enquanto a isso, bem tranquilo. Eu sou um cara que eu trabalho muito. E desde quando eu cheguei aqui em 2018, eu sempre vesti essa camisa e honrei ela da minha melhor maneira possível. jogando dentro de campo, fora de campo. Sempre fiz o meu melhor para o clube, né? Eu, eu, eu sempre fiz. Então, e sempre quando eu puder fazer gols e conquistar o nosso principal objetivo, que esse ano, que é o acesso. Então, vai ser muito gratificante. Não só para mim, mas para toda a nação trucolô.